E leve a sua beleza a uma nova dimensão com o novo Revitalizing Supreme Plus. Agora, revela uma pele mais jovem, mais firme e luminosa com o novo extrato de flor de hibisco e o exclusivo extrato de moringa que ajuda a pele a estimular o colagênio natural. Novo Revitalizing Supreme Plus, de Estelular.